E aí e testando aqui para ver se os plugins tá funcionando a exclamação voz não sei porque não foi uma coisinha testem aí galera fazendo favor exclamação voz e eu ia mensagem de vocês beleza e aí pessoal beleza que fala com você diz beleza aqui beleza deu certo aí ó valeu mas gambiarra tamo junto valeu por testar aí beleza aí só deu certo comigo mas com você deu certo vai 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 isso aí vai para para o vídeo tá lá no YouTube acho que é quarta ou quinta-feira se vídeo vai para o YouTube beleza fazer aqui e E aí pessoal beleza aqui fala com vocês é julio games 25 nós estamos aqui para poder fazer um fazer um vídeo aqui né estou ao vivo aqui na Twitch beleza mais é esse vídeo aqui vai para o YouTube também eu tô gravando aqui por YouTube galera hoje aqui missões semanais aqui do YouTube beleza aqui do da força beleza então já vai deixando o dedo no like escrever no canal ativando o sininho beleza galera tamo junto bora lá começando aqui com com essas coisas aqui eu não consigo fazer não sei porque tá bloqueada mas vamo lá em é campeonato da temporada posso ter qualquer posto de dinheiro então vou vamo lá brigadinho mestre gambiarra por mandar mandar uma voz aí beleza com a de voz tamo junto Opa bem-vindo aí galera que tá chegando aí beleza lembrando galera que eu tô gravando o vídeo eu tô fazendo um live gravando vídeo por YouTube beleza lives ao vivo e tô pegando conteúdo da live para fazer para trabalhar na edição no YouTube beleza então partimos e galera para você que tá assistindo pelo YouTube é vai ter um leve cortezinho beleza até lá até chegar na corrida lá beleza tamo junto para o meu galera aqui live todos os dias aqui no canal beleza e aqui no canal no no na na Twitch beleza e no YouTube também tentar trazer todo dia vídeo no YouTube até no final de semana certo do dia até no final de semana beleza beleza agora cada copa né tô meio que adaptando os horários aqui viu galera aí não chegamos pessoal estamos aqui partimos vamo lá o motor X live diz bem-vindo liceira é bem-vindo ou bem-vinda e comprar o carro tomara que eu tenho dinheiro para comprar o carro e a nossa esse carro é vamos lá o que é uma corzinha da hora galera para você que ainda não deu lá aqui na live no vídeo aí por favor é de graça aí ajuda muito canal beleza então se inscreve aqui no canal também poder fortalecer beleza tamo junto pessoal vamos lá Entradaço aqui. Entradaço aqui. Entradaço. Entradaço. Entradaço aqui. Vamos lá em. Brumeirinho está ali. Está coçando o dedo para poder passar. Ultrapassar ele. Pegar um vácuo Será que pega vácuo? Pega né Ai, bati Ai, caramba Foi com muita siga o pote Opa, e aí, Sid Punch, beleza? Boa noite, meu amigo Boa noite, cara E aí, como é que você está, velho? Tranquilo, né, mas, cara? Felizão, jogando um jogo gostoso de jogar E o Brasil ganhou, né, velho? Tranquilão, velho Graças a Deus, estou aqui fazendo a live Tô de bola, sim, sim E segue, se tudo der certo, cara É... mês que vem Vou virar Prime lá, tá? Hoje... É... 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 Fui sub... Virei sub do... Do Portuga Lá Lá Hoje, mês que vem Mês que vem Eu vou ver se eu consigo virar um sub Virar um sub seu lá, beleza? E aí, Bruninho, beleza? Entra na cal lá Beleza, já vou entrar assim que acabar essa partida aqui Beleza? Eu... Eu... É... Eu tento te dar o máximo ao streamer, beleza? Galera, pra você que tem Prime É... Que você tem a assinatura da Amazon Prime É... E você gosta do trabalho do streamer É... Tipo... Não exite, sabe? Tipo... Ajuda o streamer Com o seu Prime, beleza? Eu ainda... Infelizmente que eu não tenho como... É... Não tenho Prime, né? Tipo, eu não sou afiliado ainda Mas... Pra você que quer assinar a Prime Video, né? E... É... Ajuda muito O streamer, né? Nessa parte do Prime Virar sub do... Do canal Deixa eu ir lá agora Na... Peraí Aoba E aí, beleza? Peraí, peraí, peraí Agora você tá ligado Tanto operante Agora o quê? Não, o seu áudio tava desativado aqui Eu ativei agora Ah, tá De boa? De boa Barão Farzinha? Opa, tô aqui já Você demorou pra responder? É porque eu ia jogar o Warzone E na hora que você me chamou Eu tinha achado um cara E eu falei pra ele Que eu tinha que ajudar meu irmão Em um bagulho Só que meu irmão nem tá aqui, tá ligado? Ah, tá Tranquilo Então, eu falei pra você que ia jogar o Farzinha Hoje, depois do jogo da seleção E mais da noite Eu vou jogar um Warzonezinho Sim, você falou Se bem que já tá de noite, né, meu querido? É Foi mal, velho Mas a noite eu falei Hein? É... Lembrando que lives aqui todo dia, tá, galera? Ah, eu só lembrando É... É... Eu tô gravando o vídeo pro YouTube também, tá? Então você vai aparecer Você já tá gravando? Já tô gravando o vídeo pro YouTube Conteúdo todo dia, cara Pode crer Galera É... Bom Então é isso, galera Vamos aqui mais um Uma corrida aqui Com... É... Você me adiciona aí? Peraí, é verdade, né? Ah, você me adiciona Oi? Você tá usando o... O... Miatinha? Tô Tem que ser de miata? Tem Foi o único carro que deu pra comprar Ah, o bom é que eu tô com 60 mil Dá pra comprar ele Tá Deixa eu só falar uma coisa pra galera aqui Pessoal, é... Eu vou fazer um leve cortezinho aqui no vídeo, beleza? Assim que tiver tudo pronto Eu volto com vocês, beleza? Já te disse Ai, que... Ó, eu tô acostumada a andar com o carro forte Eu tô até vendo Pilotando esses... Diretando essas miatinhas Miatinhas Então isso aqui é a corrida semanais, cara Que eu faço Todo final de semana Toda semana Pego um dia da semana e faço Galera, estamos aqui agora com... Jogando aqui com o... Com o Bruninho aqui, beleza? Partimos Vamos lá Jogando com o Opizão aqui, nervoso Agora é... Bora Ai, eu tenho que trocar Eu tô no manual Já puxei Não, eu tô no imbatível Esperando você entrar aí, cara Pra mim não apareceu no... Apareceu que você entrou na sessão Ah, apareceu mesmo Aí, partimos Vamos lá Ah, miatinha Apareceu Bom, é que ele é baratinho Pergunta mesmo É Eu peguei só pra poder fazer a missão mesmo Ficou mais fácil, né? É Ó, se eu for meio ruim aqui É porque faz tempo que eu não jogo, tá? Cara, faz... Eu tô sem jogar Força Já faz um tempinho já também Por causa que eu fiquei... Igual eu falei pra você Eu fiquei uns 5 ou 6 dias sem computador Já tô voltando agora Eu devo estar 2 semanas sem jogar Força É Ó, nossa roupa é quase igual Só o capacete ali que é um acessório Mas a roupa é igual Entendi Não podemos negar Né? Meu, miatinha tá ó Só ouro Como diz o meu amigo Salo Que no dia que eu consegui mexer nele E deixar 445 certo, hein? Eu tô bem Não sei Vamos lá, hein? Vambora Começamos Ó, meu... Minha adinha tá até andando um pouco Cuidado pra eu não perder cheque, hein? É Pegar vácuo... Ai Tentando ser sujão, tá? Quê? Tentando ser sujão Aham, de boa É nóis dois contra esses caras? Sim, sim Ah, os bots tá sendo sujão contra mim É, comigo também Te dei um burrão aí Valeu Ah, e se eu ver que você tá passando por mim Eu abro o caminho, tá? Tem que ver que nós somos um time Se você ver que eu tô mais rápido que você Com certeza Vou abrir caminho Ó, é que dá pra ver até um drift, hein? Dá Eu tentei, mas eu não sou muito bom e acabei batendo lateral É só indo no drift Lembrando, galera, que Que O corte de lives no canal São os cortes Eu tô indo muito agressivo Eu? Eu Ah, tá Ah, eu tentei Deu muito bom, não Nossa, pega certinho ali Eu passo Eu passo tudo Ah, nós já ganhamos Chegou aí do miatinho Porque ele é Ele é lento E dá pra ganhar fácil Dois bate Não, na verdade Foi o jogo que me Foi o jogo que me Me selecionou esse carro pra mim Eu não escolhi, não Só tinha essa opção Ah, é É mesmo Hein, é uma pergunta É Como eu tô gravando Fazendo live na Twitch E fazendo vídeo Então Originalmente Já é corte do canal, né? Já é corte de live, não é? Sim, seria Então Então eu não deveria ter falado isso Então, galera Peço perdão pelo meu erro Então isso aqui também vai ser incluído no corte de live Porque Eu vou só definir o vídeo normal mesmo Original E vou ganhar Vou ganhar Pode ganhar Fica à vontade Ganhamos 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 Viu? Eu não sou sujão É Então, galera Isso aqui também vai Só falar Então, galera Isso aqui também vai entrar no No quadro de corte do YouTube Corte de live também, beleza? Então Fique atentos aí Lembrando Quando eu não for o corte de live É porque eu tô gravando diretamente no YouTube Pro YouTube, entendeu? É, enquanto você terminar o bagulho Do semanal aqui na vela pro Codzinho Sim, sim, com certeza Lembra, galera, que lives aqui Pode falar É que eu achei que não ia ficar muito pedido aqui, tá ligado? Ah, não Depois de acabar semanal aqui A gente partiu pro Cod Daí chamo o Rafa também Ah, o Rafa tá um tanto, gente Ah, que dá pra meter um driftzinho ali, ó Bem no início Mais tarde um pouco Ah, o Rafael acabou de falar comigo Galera Só pra lembrar Eu tô fazendo praticamente o dia inteiro Live na Twitch, beleza, galera? Eu só tô parando agora por causa do Dando as paradinhas Durante os horários ali Por causa do jogo Por causa da seleção Não por causa da seleção Por causa da Copa Nossa, eu vou ter que fazer uma Uma Treinamento de voz Pra poder não caguejar tanto Ô, carro, caramba Quase que me jogou fora da pista Mas isso aí, cara Lives Praticamente o dia inteiro É Se bem que eu não faço live de manhã, né? De manhã eu nem posso É, porque de manhã É, porque eu Vou falar bem real pra você Ô, ô, ô Ô, Bruninho Eu uso a noite mais pra editar vídeo, sabe? Uhum Como agora eu tenho Postar vídeo Eu queria Eu queria, tipo Não que tenha Tipo Eu prometi que ia postar vídeo todo dia Então tem que fazer live todo dia também E o conteúdo Eu Eu edito todas as lives Então como Eu trabalho sozinho, né? No canal Então tem que pegar um horário da noite Igual ontem, por exemplo Eu editei 3 horas de live É É Puxado É Puxado Quando você começar a ter uma fama assim Você arruma o editor pra tudo Com certeza E aí você Enquanto você faz vídeo O cara já vai editando Uma coisa que vai ser Muito boa mesmo Quando eu conseguir trocar minha cadeira Porque eu tô usando a cadeira de madeira E dói muito as costas E também É Eu fiz uma cirurgia no cox, né? Então eu não posso ficar muito tempo sentado Em lugar que é Que não é confortável Aí começa a doer Demais Ah, tá É por isso que eu reclamo bastante das costas Também do Tipo Do corpo em si mesmo, né? E do cox Quando o cox começar a doer, cara Eu tenho que parar De fazer live De jogar Nossa, tem um carro que tá pau Pau, pau comigo, velho Eu tô quase alcançando essas Então galera Quando eu começar Eu tenho uma vontade O Bruno De fazer 24 horas de live Mas infelizmente Eu não consigo Pegado Não tenho como Tancar por enquanto Aquele carro ali vai ganhar, tá? Ah, problema não Nós tá ganhando É, o ponto ação Ainda tem ponto ação Isso é verdade Eu tô a pau pau aqui Eu tô querendo me cortar Uma vez eu fiz uma live de 8 horas Mas a tendência era fazer 12 Foi logo depois que lançou o Battlefield 2042 Mas eu não tava com essa Mas eu não tava com esse computador aqui Tava com outro Bem mais fraco Muito mais fraco Ai, cara Ele me fechou Me fechou não Tipo, eu tentei Ultrapassar ele Mas, ah, vou perder Ficou em segundo Não tem problema Eu sei É por causa dos pontos Mas eu tive chance De bater nele Ficou em terceiro Eu tentei não ser sujão Mas, tipo Bate nele Mas, é porque Tipo, ele não me abriu o caminho De boa Galera Partiu pra outra, hein Ah, tem Vencemos aqui uma corrida Eu só tenho que colocar Vamos lá Opa, liberou uma corrida aqui Vamos lá Peraí, peraí, peraí Isso É que eu só preciso De colocar no manual Ah, tá Com a vontade Pode vir Eu vou selecionar Essa corrida aqui Pra nós correr agora, tá? Pra você Você também tá vendo agora Você tá perto? Não Você tá aqui, perto de mim? Tô do seu lado Aqui, ó E galera, estamos aqui Chegamos aqui a corrida É... Lambo... Lambo... Será que é a corrida de Lamborghini? Se for de Lamborghini Eu tenho uma aqui Esse aqui Não sei Esse carro meu aqui O Auditron Ele não tem pra comprar Na loja Infelizmente Eu não sei se eu consigo comprar Dá pra comprar só no leilão E aí deve tá tipo Seiscentos mil Não é carinho Por enquanto Depois ele vai subir Pra vinte milhões É... E o complicado É que eu não tenho esse dinheiro não É... Recomendo comprar antes Tá... Vou ver se eu consigo Dinheiro pra comprar então Mas... Porque é um carro elétrico Muito bom Entendeu? Bom, eu posso escolher qualquer carro Mas eu vou pegar uma... Vou pegar uma Lambo Provavelmente... É... Que classe é ela? S2? Não sei Tem várias classes aqui Se for S2 ou S2 Eu aceito Porque aí eu tenho uma Lamborghini S2 Pega uma Centenário E eu vou pegar a Centenário também Eu não tenho Centenário Rico Eu? Rico? Eu ganhei esse jogo? Esse carro? Eu não sei Eu tô brincando É... Ela é S2 É... 9, 2 Ah, então Mentira 9, 9, 2 9, 9 Oi? Ela é X, então? Não, ela é S2 Ah, não É... 9, 9, 8 Eu falei errado Pode deixar falar de errado Ah, então De boa Pode puxar Bem-vindo Arroba Atalheceu Tá 0 4, 9, 4 Opa Bem-vindo Oi? Escolhe uma... O que que você falou? Desculpa Eu tava lendo o comentário aqui Não, de boa É... Só tô esperando Escolhe uma Lamborghini boa aí Que você vai jogar Eu vou de Huracan Vou de Huracan também Vamos lá Ah, performance Só que a minha é S2 Ah, meu jogo ficou sem som? Ah, meu jogo bugou, velho As vezes ele se buga, tá? Eu tô acelerando aqui Não aparece o som do carro? Seu carro não é elétrico, não? Não Ô, louco O meu huracan é elétrica, velho Não existe Ah, que beleza Eu posso escolher qualquer carro Ó É, cara Eu não acabei de falar pra você Que eu posso escolher qualquer carro? Oi Eu vou com o meu carrinho preferido, tá? Fica porra, cara Que que é? Pode ficar... Pica porra Pode falar Eu sou do... Do norte do Paraná Nunca nem vi isso Pica porra Pica... É... Deixa pra lá É uma linguagem Esquisita, né? É estranho Eu nunca nem vi isso Você é de onde? Qual a parte do Brasil? Eu sou mineiro Ah, você é mineiro? Legal Um salve aí pra... Pra Minas, beleza? Você tá de S1? Que? Ganho rapidinho Eu ganho rapidinho isso Tudo bem Notou de huracan Boa, velho Tamo junto Valeu O importante é nós ganhar, velho Ih, já ganhei Boa Tá de boa aqui Aí eu errei a curva Nossa, eu bati feio Se eu soubesse que era S1 Eu ia pegar meu E-Tron lá Ah, mas que bom que eu não peguei Porque ele não faz curva Não é que nem essa minha Porsche aqui Que dá pra fazer curva em 300 com a um por ano O carro da Porsche é bom, velho Essa eu não tô brincando Essa eu não tô brincando Eu gosto daquela... Daquela Porsche... O que é o nome daquela Porsche lá? O... O... Ah, caramba Esqueci o nome dela A Boxer? Não É, eu vou subir o tachinho aqui Panameira? Ah, não dá Ah, Panameira Aquela lá que é 4 lugares Ela é muito boa Ah, tem vários 4 lugares, né? É Digo... Tô falando... O motor dela é bom Ela é incendiada Ela... Ela faz uma curva legal Tem uma velocidade boa Ela é boa de curva e reta Pelo menos a minha era, né? É, né? No caso, eu tenho ainda De freio Frenagem Frenagem dela é boa? Sim, sim Igual... Se ela é boa de freio De curva É porque ela é boa de freio, né? Ah, depende, né? Tem carro que nem precisa freiar É Minha Porsche eu raramente uso freio Isso porque eu não... Eu não aprimorei tanto ela, sabe? Na época Tava logo no início do jogo Quando nós não temos tanto dinheiro É Hum... Você sumiu Mas fica à vontade, tá? Tipo... Mas tá Ganhei É porque eu animei agora Ah, agora eu peguei a Huawei Agora... Agora ninguém me pega Tô a 400 já Tá bom Lembrando que eu vou tentar, tá? O... 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 qualquer coisa, não vai jogando. Beleza. Se o Rafa querer jogar, né? É. Vai ter já... Nossa, isso aqui foi rapidinho, velho. Se eu soubesse que era S1, cara... Eu já teria pego esse carro aqui desde o início. Eu também não sabia, por isso que eu apertei. Eu peguei um carro mais fraco. Opa! Challenge SRT. Delícia. Amo esse carro. Do fundo do meu coração. Joguei uma... uma Lamborghini. Beleza, galera. Vamos dar continuidade aqui na... Eita, pô. Noite, baby. Próxima parada, Horizon. Tá pronto pra festejar até o Sol Raiá. Legal. E aí, vamos aonde? A locutor... O locutor tá falando. O locutor não é tão jovem como antigamente. O locutor dele. Tô enviando esse do palco principal direto pra minha estrela principal. Cuidado com a sua nova Lamborghini. Conseguimos, jovem! Vamos que vamos! Beleza, tamo junto, boneco. Quer dizer, o locutor do jogo. Partimos. Peraí que tem coisa pra fazer aqui ainda mais ainda. Peraí um pouquinho. Vamos lá, então, galera. Pra mais uma corrida aqui do campeonato. Então, vamos lá, hein. É campeonato da temporada. É... No... É... Qualquer... Não sei falar essa palavra, então, nem vou falar. Então, vamos lá, então. Só marca aí pra nós. É... Ele... Essa corrida aqui é S2998. S2998? Isso. Vamos lá. Bom. O jogo desbugou, então partimos. Vamos lá. Lembra, galera, que o... O... O Bruninho teve um problema técnico lá no computador dele? Daí ele acabou desconectando, beleza? Inclusive, deu uma bugada aqui no meu jogo aqui e daí voltamos, beleza? Então, partimos. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos ver aqui o carro. Vou escolher... Nossa, essa... Nossa senhora. Bagaçarei com essa Ferrari, velho. Bagaçarei. Vamos lá. Essa aqui é toda, 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 toda. Só máquina. É isso aí. Olha o Sid Punch falando aí, beleza? Salve aí pro Sid. Tamo junto. Valeu. Vamos lá, hein? Já acabou. Teve velocidade? Então vamos. É, mas... É, mas... O ruim... É isso aí. Ai, caramba. É, tive que usar o retroceder. Foi mal, galera. 氏? É, mas... É... É, mas... Nossa, ela é difícil de controlar Ela é muito forte Opa, abriu aqui, tá? Opa, voltou, beleza Perdão, galera Espirrei aqui Espera aí Acabando aqui já Já se conectamos de novo Boa Minha Ferrari aqui Cumpriu com o prometido Ganhar a corrida Prometido não Com o trabalho dela, né? Espera aqui Agora vou convidar o O Turenio de novo Comboio, convidar amigo E eu vou aqui de novo Beleza, vamo lá Já tô entrando Espera só um pouquinho Já convidei Só aceita aí Aceita aí Beleza, então Só esperar um pouquinho aí Que eu já vou Já selecionar a corrida Para a próxima Que boa Pera aí, achei Galera Galera, vai ter um cortezinho aqui de leve Beleza, para poder Tem dez quilômetros para correr aqui Até a corrida É Então por isso que eu vou dar um cortezinho aqui no vídeo E voltamos assim que tiver na corrida Beleza, galera? Eu peguei Bom, no vídeo já vai falar aí Depois eu coloco Caraca, velho Eu peguei tanto velocidade assim Só esperando você aceitar a corrida Quando for seguro Já tô aqui Eu já tô pronto Só tô esperando Tamo junto, galera Mais uma corridinha Lembrando, toda semana tem Toda semana Depois da quinta filha Ah, eu vou ter que alugar Vai? Você não tem? Ah, só lembrando Toda semana tem Forza aqui no canal Beleza, galera? Toda semana Pelo menos uma live por Semana Eu vou ter que de Ferrari Fx Não sei quantos x eu falei não Para você que queira Queira acompanhar minha live aqui ao vivo Aqui na Twitch, beleza? Julio Games 25 Aqui na Twitch, beleza? Agora se você gosta desses seus vídeos Youtube, é Arroba Julio Games 25 Vídeo tem vantagem Ao vivo tem desvantagem Por minha opinião Porque o vídeo você pode pular, né? É, isso é verdade Tipo, nessas telas de carregamento assim É bom pular Tá certo Eu não gosto de ficar vendo Eu nem assisto o vídeo, velho Eu fico mais em live Tá certo Mas eu tô investindo em vídeo e live, cara Eu quero... Eu quero os dois Eu quero os dois Youtube, tamo junto, Youtube? Tamo junto, galera do Youtube? Vou passar todo mundo aqui Vai, eu vou ganhar Beleza Meu jogo crashou de novo Ixi O que eu vou ganhar? O jogo crashou? Eu desisto Não vou jogar mais Se você quiser ficar aí na cala aí Pra poder conversar comigo Pode ser também É, eu vou Vou abrir o jogo aqui Mas vou ficar andando com o carro Pra ver se pare de travar Mas por que que fica Fica travando? Sei lá Pergunta pra mim Não, pergunta pro jogo aqui Porque tá difícil, viu? O jogo do Bruninho Para de travar, cara Para de travar, cara Para de travar o jogo do Bruninho Eu sou Forza Fica com que você é Forza Se fosse o 4, o 4 ia tá rodando lindinho aqui Ou pior que o 4, velho O Forza 2 no 4 Nunca deu problema Pra mim também não De início Tipo Quando eu virava os carros Tinha um delay enorme Só que aí depois eu descobri Era o meu FP Tava muito alto Pra pouco Ah, dá pra ficar entendendo Ah Um pouco Bagulho Ah É que eu não sei Como klein que eu vou falar É que eu não sei Eu não sei como é que eu vou falar É que eu não sei como é que eu vou falar Ah, é que affecting Negativos Ai caramba Não Volta aqui Ferrad Que audácia é essa Que ele ganha de mim Infelizmente Não deu pra Pro Bruninho Você ainda tá aí Bruninho? Tô Beleza Tranquilo Com silêncio Online Olhando status aqui Meu jogo abriu aqui Tranquilo Eu acho que eu errei em aprimorar esse carro aqui pra somente curva Quer dizer, reta Pra falar a verdade Eu usei um Um Uma tunagem E veio junto com Eu comprei esse carro aqui no leilão, cara Esse carro? Esse carro que eu tô usando Se você tá vendo Se você tá vendo a live aí Não sei se você tá assistindo Não sei se você tá assistindo Eu não tô vendo Como é que é o nome dele? Abre a live lá que você vai saber Tá bom Você me pegou Eu sei que carro é bonito, viu? Bonito e potente É mesmo Ó, só pra poder falar pra vocês Você sabe que eu não tô vendo Pra quem Mais, ó Ah, assiste aí, cara Que você vai ajudar o canal a crescer Galera, só pra você saber Pra você estar no YouTube Se você quiser assistir Se você quiser acompanhar ao vivo aqui as lives É Eu tô Precisando de vocês assistir a live aqui Pra poder fortalecer A Twitch Pra conseguir o filhado logo Beleza? Quanto mais da vez eu fazer Mais vídeo que vai ter no canal Oi? Você perguntou beleza? É, eu falei beleza Ah, tá Não, digo É Deixei pelo menos aberto A aba da Twitch lá Da minha live Pra poder Fortalecer, né? Com Com a presença de vocês Sabe me dizer um bagulho? Pode falar É Ai, pera Quando é que você vai virar afiliado? É o quê? Com quantos seguidores você tem que virar afiliado? Olha, eu tenho que fazer lives Pelo menos Uma hora por dia Aqui na Twitch E Tem no mínimo Três seguidores Três seguidores Três pessoas assistindo No mínimo Três pontos zero De espectador Aí depois de um tempo Após três Após Acho que Trinta dias, né? Que é o mês, né? Fecha Se eu conseguir Essa 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 pontuação Aí eu Me torno afiliado Aí eu posso Pedir pra Twitch A filiação Entendeu? Uhum Então eu preciso da ajuda De vocês que estão me assistindo aí Beleza? Pra poder Conseguir o status de afiliados A Twitch Uhum Entendi Quanto mais pessoas assistindo Melhor fica pra mim Pro canal Eita, que foi isso? Garganta aqui Não sei o que Na velha Tô ficando velha Tô mais velha que assim Tô brincando Eu já ia ficar Ah Como que Você vai ver Com essa voz Aí eu sei Duvido nada Só faltou uma dessa. Hoje eu comi uma manga, tava tão boa. Tava madurinha. Eu vi um vídeo na internet aí, velho. O cara falou, vou comer manga com sal, né? Manga com leite. A vó do cara quase que deu um tapa na manga do neto dela e falou, se você tá querendo morrer, acaba. Manga com leite faz bem, tá? Não, tipo, eu vi um meme, tipo, fazendo isso aí, né? Tipo, arrancando a mão do moleque, né? Porque dizem que manga com leite faz mal, né? É pura mentira esse bagulho. Então, velho, a velha ficou louca, velho. Quase espancou o neto dela por causa disso. Galera, eu vi um meme na internet. Eu já fiz isso. Eu fiquei só com dor de barriga, mais nada. É. Coisa normal, normal. O meme, eu vi um meme. Ninguém vai morrer por uma manga com leite. Galera, começamos aqui, então... Se quiser pode me chamar. Peraí, peraí, ô... Bruno, deixa eu fazer a abertura aqui. Começamos aqui, então. Partimos. Ué, o jogo... É meio louco. Anunciou a corrida e ficou por isso mesmo. Tô bugadão, só tô conseguindo acelerar e virar. Aí, deu certo. Vamos lá aqui. Eu vou escolher um carro mais da hora. Opa, tenho que escolher logo porque... Não consigo achar um carro AWD. Caramba, cadê meus carros AWD? Ah, vou escolher aqui um carro elétrico mesmo. Só duas. Elétrico. É, eu tenho carro elétrico. Não pode elétrico. Pode, se tem aqui no jogo é pra usar. É cansativo. Eu sei, não dá pra ouvir o barulho. Diz bem-vindo, Ulisseida. Aham. Dá sono quando... É por isso que... Carro elétrico tem até carro automático porque... Bom, eu não sei... Nada contra carro elétrico, tá, galera? Estou falando... Falando que... O que tem no carro elétrico, né? Eu não tenho carro elétrico, mas eu vejo as pessoas no YouTube dirigindo carro elétrico. Que tem... Que, tipo, ele praticamente sozinho. Eu não recomendo carro elétrico. Quem comprar um carro elétrico não merece esse carro, porque esse carro nem era pra existir. Por quê? Ah, porque não faz bem pro mundo. Esse carro elétrico aqui? Qualquer carro elétrico. Bom, essa parte eu não entendo, então eu não posso falar. Também não entendo, não. Só tô inventando. Tô só brincando. Tô só brincando. Aí vai e começa... Aí chega aí no teu... No YouTube, tá ligado? Falando... Ah, carro elétrico faz bem? Imagina. Não, mas é tipo... Mas realmente faz bem, tá? Eu tô zoando. É zoeira, tipo... Não, o mundo aqui tá falando rosto. Nada a ver. Sim, eu não gosto de carro elétrico. É cansativo. E isso eu posso falar. Eu só não posso falar que ele faz mal pro mundo. Porque não faz. Aí eu já tô errado. Aham. Oi, a sensação é que tá pilotando um carro de controle remoto, velho. Isso aqui é off-road, cara. Por que que apareceu esse carro aqui pra poder escolher? Esse aqui, meu carro aqui não é off-road. Enquanto você tá aí, eu tô dando um rolê a 300 km por hora com o meu fusca. Ah, tá ligado. Ô, o Volt da hora, hein, velho. Eu gosto do Volt. Não, não é o Volt não. É o... É o... É o Fusca de rali, tá ligado? É o Volt modificado. Eu não tenho Volt. Não, eu não tenho Volt. É o Fusca modificado. É o Fusca modificado. Eu acho que... O Volt pra mim não é Volt, tá? O Volt pra mim não pode ser chamado de Volt. Tem que ser Fusca. Fusca é o Pronto. Ah, tá. Ah, tá. Ah, não. Tipo, eu falo Volt, porque a... É o Fusca do mexicano. A mulher fala Volt. É? Mas também pra mim é Fusca. Inclusive, quando eu vou viajar com o meu... Quando eu vou viajar, né? Eu vi um Fusca... Um Fusca na U. É, qualquer Fusca. Já... Na verdade, eu não participei da brincadeira. Quem foi que participou da brincadeira foi minha tia e meu primo. Eu fiquei meio boiando aí. Depois, quando não tem, eu vi que eu tava brincando. É no Fusca? É Fusca azul, cara. Tá bom peles calor. É? É... É bonito, né, velho? É só porradaria, tiro e bomba. Tiro não, mas é mais porrada no ombro. Não, é tiro também. Mentira, eu tô brincando. A maioria das coisas que eu falo é brincando. Quando é muito pesado... É, tá certo. Peraí, peraí. Você falou... Normalmente é mais porrada mesmo. Então, quer dizer que bomba entra nesse aí também? Não, não. Porque você falou... É porque eu falei assim, ó... Quando passa um Fusca azul na rua, normalmente dá porrada, tiro e bomba. Aí você falou, tiro não. Porrada dá. Então bomba também entra nessa questão, né? É... O que você acha que você é da escape do carro? Ué, bomba não é, né? Não é bomba, mas faz barulho da bomba. Ah, tá. Ah não, parece mais um tiro, né? Ah, tô brincando. É zoeira. Também tô brincando. Também tô brincando. Enquanto você tá aí, eu tô me divertindo aqui nas dunas. Mas como assim eu tô aí? Eu tô me divertindo também, caramba. Tá uma delícia jogar isso aqui. Eu só não gosto de jogar... Não, você tá fazendo corrida. Sem gosto de... Que que... Ah! Corrida chata. Nada, ô louco. Então você não gosta de Forza? A essência do Forza é corrida. Pra que que eu jogo? Moda livre. Ah, tá. Need for Speed é uma... Uma bela de uma... Entendeu? Ah, tá. E já aqui é uma bela de uma delícia. Eu gosto de Need for Speed também. Inclusive semana que vem vai ter vídeo no canal. Meu jogo é de traxa de novo. Ah, não, cansei. Eu gosto do Need for Speed. Tipo... O meu Need favorito é Need for Speed no Degraude. Meee... Você não tá de Mustang, né? Mac não, né? É, Mac é. É. Finalmente que tá assistindo a live! Esse carro é raríssimo. Ele é 20 milhões. Eu tenho. Ganhei no campeonato. Ah, você... Hum... Entendi. Teve uma... Teve uma série aí. Eu fiz... Campeonato e ganhei ele. Foi difícil, hein? Foi fácil, não. E eu lá na minha outra conta aqui... É porque eu crio conta pra poder jogar, entendeu? Tipo... Cada conta aqui é cinco reais. Então o compensamento é pra mim, é comprar várias... É... Criar várias contas e pagar cinco reais. Quando for seguro... Quando for seguro... Sai mais barato. Sai mais barato. É porque, tipo... É quando eu vou jogar jogo que não tem muito importância. Entendi. Aí, tipo... Como eu tô com duas pontas agora, né? A minha segunda vez que eu tava nesse bagulho... É... O outro vai tá cinco reais na próxima vez aí. Vou lá com... É um negócio, hein? Tá. E... O que que eu ia falar? O... No outro lá eu tenho... O Mac E. Eu tenho lá... É um monte... Eu... Eu acho que eu tenho todos os carros do jogo. Se eu não me engano. Entendi. Eu já não tenho muita, não. Galera, eu vou... Fazer um cortezinho aqui, beleza? E... Vou partir pra corrida. Ô, Júlio. Oi. Será que você podia fazer? Pode falar. Eu podia comprar aqui a casa de dois milhões. Já tenho. É de dar teleporte. Eu já tenho. Ué, então por que essa não teleporte? Sabe que você me deu uma boa ideia? Eu tô esquecido disso, velho. É muito fácil. Não dá pra teleportar. Não dá pra teleportar. Dá não? Não. Mas eu comprei ela já. Logo no início. Que eu consegui o dinheiro de dois milhões. Eu tô tentando... Eu tô tentando... Vamos ser sinceros aqui. Vamos ser sinceros. Você gastou aquele cupom lá de... Casa de graça. Não. Meu jogo é padrão. Eu não comprei jogo completo. Em 400 metros. Em 400 metros. Nenhum pacote de boas-vindas? Não. Eu ganhei aqui lá. Vem. Curva à esquerda. É, mas aqui lá é 20 reais. Eu ganhei no... Eu ganhei no gift card. E não paguei. Eu ganhei no... Ah, você comprou o jogo. Ah, tá. Jogo padrão eu comprei. Vendi. Eu acho que eu vou jogar um quadzinho, velho. Joga lá, velho. Boa sorte. É... Se tudo é certo, mais tarde eu vou... Eu me uno a vocês. Em 400 metros. A você, no caso. Não sei. Opa, agora que deu viagem... Viagem rápida? Como assim? Poxa, não entendi. Foi nada agora. Ah, o lag é na base. Ah, é porque... Você demorou muito pra chegar no bagulho. É. Carra muito lento. Uhum. Pessoal... Vamos ser sinceros aqui. É. É que seu carro não é aquele dos melhores. Pra esse tipo de corrida, não. Pra esse tipo de velocidade. É um elétrico que pega... Crava no 257. Então não é bonito, não. É, realmente você não gosta de carregar elétrico. É, lógico que não. Não dá pra alongar a marcha. Eu alonguei lá no Audietron. Aquele lá que você acha bonitão, sabe? É que é vermelho. É. Eu só gosto dele porque ele faz 400km por hora. Mais nada. Entendi. Por mim eu não tenho interesse não. Eu só ando... Tipo, eu fingo que ele é devagar. Você percebeu lá? Aí depois eu zoou com os caras. Eu fui errado. Eu realmente peguei o carro errado, velho. Simplesmente isso. Ah, você escolheu o carro errado. Não é por causa que ele é elétrico, não. Eu gosto de qualquer carro aqui. Mas o carro elétrico é ruim porque você não escuta o motor. Só escuta o barulho de carro e de controle remoto. É por isso que eu não gosto. Deixa eu ver se o Rafa quer jogar. Eu não tenho nada contra. Porque realmente vai de gosto. Eu não gosto. Entendi. Só que se eu fosse pra acabar com todos os carros elétricos, eu acabava. No jogo, né? Com certeza. Eu não acho que eu tô falando do jogo, né? Se eu não vou acabar com o carro do... Também não dá. Tá certo. Nossa, tomar que eu acabo logo a corrida aqui. Porque... 8 horas eu tenho que ir em compromisso. Mas eu acabo aqui logo, rapidão. Já avisei o Rafael aqui. Tá. E o que ele falou? Não falou nada, não. Ainda. Tá. Eu falei... Eu perguntei se você quer jogar Warzone. Eu falei que você não vai jogar. Tipo... Você pode vir mais tarde. Aí eu falei pra nós dois ir jogar um pouquinho mais tarde. Eu queria mandar um salve pro meu amigo Edu. Salve, salve, Eduzão. Meu amigo Rafa. Salve, salve, Rafa. E pro... 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 Pro Bruninho que tá aqui. Que jogou comigo hoje, beleza? Muito obrigado, Bruninho, pela participação. Pela participação. Tranquilo? É isso. Tranquilão. Valeu. Suave na área. E continue aí pra poder trocar ideia comigo. Já que você também joga força. Beleza? Uhum. Só cuidado com as palavras, sabe? Não... Não quero... É... Eu não quero me envolver em polêmicas... Ruins. Não quero mais... Vamos vomitar mas. Nós conseguimos desenhares. A sport desloubrada, né? Eu como valeu. Direito Comic Dieser A cabeça escondeu um carro desse no off-road, cara. Mas tá dando certo. Mas carro aqui não é para off-road. Mas carro aqui não é para off-road. Melhor do Portuga. Tamo junto, cara. Obrigadão pelo hard aí. Beleza? Tamo junto. Opa! Bruninho, obrigado pelo... Nossa, até perdi a curva aqui. Caraca, velho. Obrigado, Bruninho. Valeu. Eu nem vi o... De nada. Eu nem vi a mensagem de direita. Peço desculpa. Depois eu dou uma olhada. Ah, eu vou. Eu só mandei que é da hora. Não se inscreveu aqui, esta meu canal no YouTube. Bora dar aquela força. Obrigado. Tamo junto. Um YouTube é com Júlio Games 25. Nada, Cris. Olha, eu arrumo rapidinho. Não entendi o que você falou. Fui eu que dou aí, tá? Tá tudo bem. Eu não pego o cartão escondido da minha mãe. É que eu tenho... Tudo bem. Lembrando que as doações aqui do canal... Eu queria te mandar uma força. Ah, obrigado. Lembrando que as doações aqui do canal, pessoal, vai ser convertido em jogos novos aqui no canal. E também é de... Pra poder cada vez melhorar a qualidade aqui do canal. Por exemplo, peça pro computador. Tipo, melhor setup, entendeu? Muito obrigado. De coração. Valeu. De coração. Obrigado mesmo. Espero que te ajude, hein? Eu nem vi a mensagem de direita. Eu tava tão... Eu sei que é pouco, mas... Eu sei que é pouco, mas ele vai te ajudar. Amém. Obrigadão, cara. Aqui, ó. Pra você, ó. Coraçãozinho pra você, beleza? Recapitulando, galera. Tá faltando... Eu terminar de fazer aqui a... Os campeonatos semanais, beleza? Hoje é outro dia, beleza? Comecei ontem. Vou terminar hoje, beleza? Então partiu. Então chegamos aqui, galera. Tamo junto, hein? Vamo lá. Vamo lá. Deixa eu ver o carro que eu vou pegar. Vou pegar. Plata, sério que eu não. Pulsar, não. Vou pegar mais potente, cara. Tá mais aprimorado. É que é esse aqui, ó. Esse pulsar. O que vai. Vai pegar mais potente? Vai pegar mais potente, cara. Pulsar, pulsar. Tchau, tchau Nossa, eu bati feio Cerca 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 Nossa, tá muito ruim esse carro aqui Eu tenho que sair pra poder aprimorar ele Vou dar um cortezinho aqui Pra poder aprimorar o carro Que já volto, beleza? Belezinha, belezinha, galera Carro aprimorado Partimos pro jogo aqui agora, hein? Vamos lá Carro aprimorado Online Oi, bem-vindo Bem-vinda Ósse Tipo que eu freiei Imagina se não tivesse freado Espera aí, galera Só um pouquinho Voltei Tchau, tchau 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 Vamos lá. Beleza, chegamos. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. 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 Vou olhando para ver se chegou alguém aqui Eu estou com nada à toa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu comecei a live hoje de manhã. Beleza, galera? Então, já aproveitei para poder terminar o vídeo de ontem. Aqui mesmo que eu tenho que fazer? É. Partimos, vamos lá. 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 Partimos primeiro aqui, vamos ver se a gente vai conseguir segurar, né? Mais de quase sim, porque é só eu não fazer cagada aqui. Beleza, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Beleza, beleza, venhamos. Partimos, vamos lá. 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 S2998 Em 400 metros, curva fechada à esquerda Recalculando a rota Em 200 metros, curva à direita Em 100 metros, curva à direita Que bom, tô bem também, graças a Deus Posso seguir? É, tá difícil fazer isso? É, acabei de conseguir Vamos lá, então, vamos fazer aqui outra Vamos lá, hein, vou ter uma chance Não desisto Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Olá pessoal, agora o canal também tem grupo no WhatsApp KKK, aqui está o link do WhatsApp KKK. Obrigado pelo Hande, valeu, tamo junto. Obrigado por assistir. Vamos lá, hein. Começamos. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo. Valeu. Valeu. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver outra corrida aqui agora, né? Ah, são três de... Corrida, né? Já fizemos uma. Falta mais duas. Mas acho que se a gente ganhar duas, já... Até a estrela já não... Não precisa correr. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu tô fazendo... Quando eu faço live assim... Geralmente eu faço conteúdo pro YouTube, beleza? Galera, se você ainda não deu like no vídeo pra poder fortalecer, galera... Não se esqueça do like no vídeo aí pra poder fortalecer, beleza? Tamo junto, hein? Quiet, quiet. Quiet, quiet. Tchau. 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 Pera, já leu o comentário já? Beleza? Ah, eu não consegui frear a tempo. Bati. Eu acho que ganhamos, né? Eu não sei como... Peraí. Eu não sei como mais eu consigo enfiar meu carro aqui no lugar que me... Parece as cataratas do Niagra. Do Ni... O que? Niagra. Ah. E o carro está saindo. Eita. Caramba. Beleza. Vamos ver se tem mais coisa para fazer. Se não estiver aí, finalizamos o vídeo por aqui, beleza, galera? Não há live o vídeo. Botex Live diz seja bem-vindo ao canal Lives de segunda a sexta-feira. Para você que ainda não se inscreveu aqui, esta é meu canal no YouTube. Bora dar aquela força. Eu vou em outubro, é com o Julio Gamis 25. Galera, essas coisas... Esse desafio aqui eu não vou fazer não, beleza? Só fiz os mais principais mesmo. Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo aí no YouTube, beleza? Para você que quer assistir minhas lives ao vivo, é só ficar atento no canal aqui na Twitch, beleza, galera? Então, pessoal, não esqueça de se inscrever... Igual eu falei, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo para fortalecer, beleza? Esse vídeo aqui, que eu estou fazendo live aqui, vai lá para o YouTube, beleza, galera? Em corte de live. Tome muito, galera, fique com Deus e até a próxima. Fui!